Uma mobilização essencial para o progresso do setor de energia solar que promete não apenas economia, mas também um futuro com independência energética e sustentabilidade para o Brasil. Ele está cada vez mais presente nos nossos dias. As ondas de calor associadas aos longos períodos de seca pelo país têm movimentado o setor de energia. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica voltou a adotar a bandeira tarifária vermelha para as contas de luz. Esse movimento virou a atenção para o segmento solar, uma fonte que se destaca como saída eficiente e econômica. A gente pode dizer que o tempo de retorno do investimento em geração própria é inversamente proporcional ao preço da tarifa. Simples assim, quanto mais caro for a conta de luz, mais pessoas tendem a olhar por outras soluções. E hoje a energia solar é a alternativa que apresenta o melhor custo-benefício. Eu posso até dar um exemplo. Antes, um sistema que se pagaria em três anos com a bandeira verde, agora com a bandeira vermelha, ele vai se pagar em torno de dois anos, sete meses, dois anos e oito meses, por aí. Com um cenário positivo, empresas do setor têm investido no chamado mercado de assinatura de energia solar. Em 2015, a ANEL regulamentou o fornecimento de energia solar nessa modalidade, o que contribuiu mais ainda para o crescimento do uso da tecnologia fotovoltaica. Conforme dados da AB Solar, o número de usinas solares de geração compartilhada saltou de cerca de 2 mil em 2021 para quase 8 mil no ano passado. Para o especialista, a geração compartilhada é uma solução para democratizar a fonte solar no Brasil, já que nesse modelo o consumidor não precisa fazer a instalação de painéis solares. Temos os investidores que implementam, que constroem, desenvolvem esses projetos de usinas, de geração distribuída, e eles precisam escoar essa energia por algum caminho. Então, através da modalidade da geração compartilhada, principalmente no nosso caso, através do cooperativismo, esses investidores encontram um veículo para transferir os créditos para os consumidores. E esses consumidores acabam adquirindo um desconto, um benefício em relação ao preço da tarifa convencional que eles pagariam no mercado cativo. E agora, com esse modelo da geração compartilhada, em plena expansão, muitos consumidores que antes não viam a energia solar como uma opção por não possuir telhado ou não possuir recurso para investimento, eles começaram a adotar esse modelo. E no caso do consumidor urbano, de baixa tensão, a gente consegue avançar 20% sobre a sua tarefa de energia. Como no nosso modelo, é como se o cooperativismo estivesse gerando a sua própria energia, ele acaba ficando isento das bandeiras tarifárias.